Vocês aqui de novo? Galera! Puxa vida, hein, caçadores! E não, caçadores, sejam bem-vindos! Meu nome é Washington, aqui é o canal Caçadores e Promoções, a gente fala sobre promoções, cashback, lá, 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 lá! O pessoal já tá acostumado já, então, se você não tá acostumado, já assiste uns vídeos atrás pra entender como é que é, tá? Então, sejam bem-vindos! Galera, eu tava colocando minhas figurinhas aqui, ó! Tô fazendo o álbum da... do Campeonato Brasileiro! E tô querendo concorrer! Uns prêmios, umas camisas aí, que eu sou doido por camisa, ó! Então, tamo aí! Participando! Aí, ó! As figurinhas que eu abri! Quem é corintiano? Quem aí é da Bahia, ó! Vamos ver agora uns jogadores aqui, ó! Vem figurinha, vem um mancardo desse, né? Vem esse! Mas não é se não interessa! É igual um jogo de figurinha, tá? Sabe aquele... O pessoal bate assim, pá, pá, ó! Até bateu, caiu aqui o... O que eu quero falar! Simplesmente! Pessoal! É... Fica aqui! Não sai! Assiste esse vídeo! Porque eu vou dar uma dica... Da Lux! Lux? Lux lembra que empresa! A Unilever! Sim! A Unilever! Sabe por que a Unilever? Ela tá aí com uma promoção aí de dar um milhão de reais, dez mil reais por semana, alguma coisa assim, e os prêmios estão tendo de 500 reais! Mas é assim, pessoal! Tem promoção antiga! Estão se fechando! E promoção recente que estão lançando! Tudo bem, 500 reais, 500 reais, né? Ajuda pra caramba! E você tem que participar! Você compra o produto pra usar em casa, você vai participar! Só que a dica pra vocês aqui da Lux! O que que acontece? Esse vídeo eu e o Marcos, a gente não ia fazer porque é tanta promoção, tanta promoção, tanta promoção! A gente tenta escolher algumas, né? Pra pôr os vídeos! Mas eu acho que é interessante colocar essa promoção agora! Tá fechando! Vai dar uma necessaire, uma bicicleta, eu não sei se acha que é elétrica, ou bicicleta pro rei de aderente, tem a ver tudo com essa promoção da Unilever também! Você vai falar, mas o que tem a ver? Cara, quem já acompanha o canal, já sabe, dois em um! Ou quatro, cinco em um! O pessoal antigo já entendeu! O que que acontece? Tem que comprar 20 reais do produto da Lux Bot... 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 Col... É, acho que é isso que se fala! Sei lá, né? Eu não sei, não entendo muita coisa, mas... Da Lux! Aí o que que acontece? Acontece o seguinte... Você tem que comprar 20 reais na rede aderente, você vai concorrer à bicicleta, vai ganhar uma necessaire... Nessa necessaire você pode comprar, aí vai ganhar, né? Necessaire, vai vir entregue em casa, você põe lá o da Lux e dá de presente no Natal! 20 reais de um presente de Natal! Legal! Mas assim... Aí você fala, ah, mas eu não quero, quero pra mim... Tá bom, vou te dar uma dica mais aí na... Tá doura aqui pra você pegar... Vou tirar esse daí, que é o óleo, né? Que eu comprei, comprei outras coisas também... Vou tirar de lado... Vamos ficar só com esses sabonetes que são mais baratos... É 1,50 cada um... Ó, pra vocês verem... 1,50... O que que acontece? 10 é 15 reais... 3 dá 18, 19... Você vai ter que comprar uns 14... 14 sabonetes desse... Você vai... É o Nilever, ó... É o Nilever... Ganhando necessaire, concorre à bicicleta... Cadastro... Bom, não pode esquecer de que o caso é só... Onde é o Natal? Essa é a dica... Sabe por que eu tô dando essa dica? Porque hoje... Eu chego do trabalho... Eu trabalho de madrugada... Eu não tenho tempo... Minha vida é corrida... Como a do Marcos também é corrida... A gente não para... E o que que acontece? É... Me ligaram hoje no interfone... E eu ganhei um prêmio... Que eu nem sabia... Eu gravei o rapaz me entregando... Um prêmio que eu esqueci... Ganhei... Depois vou passar num outro vídeo aí... Pra ir adiante... Porque eu não quero estender esse... É isso... Cara... Tá fechando isso aqui, hein... É o Nilever, tá aí... Não cadastro... Não quer dizer que você vai ganhar... Porque eu falo pra você... Eu ganhei esse prêmio... Sabe quantos cupons eu fiz? Dois... Igual aquela entrevista do Jacinto... Lá da... A promoção da Dumont FM... É legal vocês assistirem... Assistam... Se puderem assistir... Vai lá... Procura aqui nos vídeos... Nossos vídeos assistem... Porque assim... Você chega aqui... Você quer aprender... Você quer saber como ganhar... Às vezes, cara... Com o número você já ganha... E aí, ó... Tem a Unilever... Tem a... Não custa tentar... É uma dica... Pra alguns... Eu sei que... É assim... Aí que a gente tá pra ensinar vocês... E dar dicas... Eu e o Marcos estamos aqui... É pra isso... O canal serve pra isso... Tá bom? E sejam bem-vindos... Agora eu vou pro regulamento... Tá se encerrando aí rápido... Quem gostou da ideia... Vai lá e faz... Tá? Vai lá e adquira o produto... E boa sorte... Tá bom? Vamos lá no regulamento, galera... Bora lá no regulamento... Tá bom? Aí, caçadores... Compre 20 reais em Lux Botanicals... Receba em casa... Uma necessária exclusiva... Assinada por Marcela Briotto... E participe... Primavera Lux Botanicals... Como participar... Compre 20 reais... Cadastre seu cupom aqui no... Envie pelo WhatsApp... Receba sua necessária em casa... Concorra a uma bicicleta elétrica... Comprando nas redes exclusivas... Veja as redes exclusivas... São essas redes exclusivas... Que você vai estar concorrendo... A bicicleta elétrica... Ó... Ilustrado... Artista de São Paulo... Que trabalhou em grandes revistas... Mas encontrou no autoral... Uma forma de empoderar o universo feminino... Expressar sua paixão pelo botânico... Ó... Bike... É... Redes exclusivas... Produtos participantes... Vamos dar uma olhada no regulamento... Tá... Importante vocês lerem... O brinde... O brinde... Vamos lá... A campanha... Ela informa... Participar da campanha... Comprou o Primavera Liberta... Tal promotora... A campanha será realizada... Dia 1 de setembro... Até dia 1 de novembro... É válido para os consumidores... E pessoas físicas... Durante o período da campanha... Todos os consumidores... Que realizarem atos... Estou querendo falar rápido... De compras compostos por 20 reais... Em produtos da linha Lux Botanicals... No mesmo cupom fiscal... Terão direito a uma necessária exclusiva... De 18 por 18... 10 por 5 centímetros... Em nylon... Ah... Legal... No caso das compras parcelas... É considerado o valor total comprovante... Não o valor da parcela... Os bilhões são entregues pelo correio... Os cupons podem ser cadastrados... E é assim... Eu acredito que... O que eu entendi aqui... É todos que comprarem... Não precisa ser a rede em si... Aquelas redes lá... Aí no sorteio sim... Você tem que comprar... Para poder participar do Bicicleta Elétrica... Nessas redes que estão aqui... É bom vocês lerem... Com calma... Vê a rede... Está lá no site... Olha lá... Período da promoção... Aí sim... Você comprou... É o período da promoção... E da participação é maior... O brinde... Olha... Vamos ver o brinde... O brinde... Até o dia 1 de novembro... E o sorteio... O pessoal pode cadastrar... Vamos lá... Até 1 do 4 do 11... Que é a compra... E você pode cadastrar... Até dia 16 do 11... Ruralho para Brasília... É... E é assim... Vai ser 1 por rede aderente... Vamos ver aqui... São 29 bicicletas... Elétricas... Vale presente... Não é especificamente... Ele está dizendo... Que seja bicicleta... Ele está dando como sugestão... Então você pode ganhar um vale... De 4.500 reais... Hein galera... Ó... Você já participa dessa... E participa da promoção... Da Unilever lá... Hein... Pensa... Pensa... Corre lá... Vamos lá... Ó... É isso aí... Minha dica de hoje... Tá... Eu e o Marcos... A gente não fez o vídeo antes... Porque... Como é que ele... A gente explica para vocês... Temos muitos vídeos aí... Para divulgar... Outras promoções... E acabou passando batido... Esse daqui... Mas ó... Tentando a gente pedir desculpas... Né... Porque muitos vídeos... Ó... Ainda dá tempo de participar da Lux... Dessa promoção... Lux Botanicals... E ainda participar lá da... Da Unilever... Hein... Pensa bem com carinho... Um abraço... Até a próxima... Tá bom... E boa sorte aí a todos... Que estão participando aí... De várias promoções... E boa sorte aí... 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 E boa sorte aí...